Música Ora boas pessoal estamos então de volta para mais um Assassin's Creed Vamos então ficar de falar com o governador, é o que vou fazer, bora lá, a ver se o encontro Já estou a fazer de Duncan O assassino, Duncan Noel Polo sou eu caraças Hum, espanhóis Filha, acelera um bocadinho o passo vai, só cuida com pressa Oi, calma que eu acho que tem-me Olha cá está, temos aqui o governador Bom dia senhor, eu seria correto em pensar que você é... Eu sou verdadeiro, eu pensei tanto O que é Roger? Um prazer, o mesmo Eu devo dizer que a minha esposa tem uma terrible descrição Quer dizer cara, um bocadinho quero comida É a que a maquiagem? Ui Obviamente uma mentira para provocar a minha jealousy Julianne, o primeiro de honra chegou, o Sr. Duncan Opa Julianne, quem é este? Espero que a sua conversa para o nosso ordem é uma honesta Eu não tenho medo de assassinos, mas até menos, de mentiras Eu não tenho vindo para me despojar Uhum Para um pouco de suporte, Duncan? O velho não está pronto ainda Ok, está a mandar uma arma Estes gajos são... Os bichos são tipo assassinos, Duncan São tipo assassinos ou... Este é o meu sonho Ruque um pouquinho de preso, se quiser Só se sentir como... Eu tenho na cabeça mesmo, nos dando um cara que veio aos 9 anos Eles foram um aumento na batalha, mas sem sua capacidade de surfar E muito Reservado Eu tiro, certo? Ui, tira a bala dele que não, malhote. Vamos recargar isto. Agora sim. Pimba. Pimba. Será que está aqui? Não, era demais. Vou recargar lá, mas é isso, pá. Aqui estou um bocadinho mal, pá. Tenho de apanhar um spot. Aqui parece não estar bem. Não, falhei. Aqui sim. Aqui acho que estou bem. Parece ser um bom spot. O que é que queres de mim? Nunca vi um assassino tão ilíquido. Ah. Desafio, infelizmente, além de todos os reparos. Ah, ah. Ha, ha, ha. Tive sua escolha. Onde encontraste tudo isso? Gosto. O que é que me vais mostrar agora, malhote? Vamos seguir estes carameles. Oi, tu queres que eu te mostre as minhas técnicas, né? Claro, claro. Em antecipação do seu vencedor. Seria uma pena sair daqui sem ver você em ação. Sim, claro. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É basicamente estar um tutorial dentro do jogo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Então... Pimba. Este já foi. Será que dá para apanhar isto? Hihihi. Queres que eu te mostre a técnica, malhote? Oh. É que é já. O que é que ele diz? Prima L. Hum. Enfrente ao boneco Prima L. Não estou a perceber, malhote. Esse cara neste boneco. Ah, não. É aquilo ali ao frente. Peço desculpa. Então, eu meto-me aqui dentro. Já foi. Hihihi. Gostei. Exatamente. Grande dica. Qual é o próximo? Ora, então... Ih, este é uma que se mata. Isso é um bom treino. Fiz-te, não é? Gostiste? Também. Foi muito tão louco. Foi muito tão louco, foi. Próximo. Ui, agora queres que eu trepo aqui para cima, não é? Ora. Zunkans. Zunkans. Já fostes? Foi magnífico, pá. Foi, foi. Foi brutalíssimo. Épico. Oh, tem este. Está no chão? Ora. R2 R2 E... E... E quadrado. É mesmo assim. Tumba. Nos assassinos, se você vai ter uma forte forte forte. Ó, meu Deus, meu Deus. Fascinante. Isso não é? Isso é muito bom. É um besta, chaval. É um besta. Os assassinos te ensinaram bem, Duncan. Você escolheu o momento perfeito para deixar eles atrás. Com enorme risco, eu supino. Falando aos assassinos nunca é bom para uma saúde. Ora, muito falam eles, as caixas são os capangas do governador. Ora, o capitão Rogers é um contrabandista. Uh, o que está a fama ao piratas? O que é que temos aqui agora? Ora, o grão-mestre Torres e o grande governador. Desculpe, governador. O meu navio foi colocado por piratas. Nós fomos escutados. Eu cheguei só ontem. Desafortunado. Desculpe a minha caixão, mas você foi capaz de salvá-los desses piratas que eu prometi? Claro que sim, velho. Tenho aqui tudo o que pediste. Toma lá. Tens aqui o cubo transparente. Com algo lá dentro, não sei o que é. É incrível, é? Prazer foi todo meu, abelhote. Mas mesmo abelhote, mesmo boa abelhote. O que é que temos agora? Ora bem. E aqui temos agora? Temos aqui reunidos. Os tempos fracos e corruptos. Mas vocês são templários. Os segredos e verdadeiros legisladores de todos. Por favor, guarde suas mãos. Que bocadinho que temos no código da Vinci, não? Marque e lembre nosso objetivo. Para guiar todas as mãos de caminho. Para reencar a camada quieta. Para guiar todas as mãos de caminho. Para guiar todas as mãos de caminho. Para guiar todas as mãos de caminho. Para guiar todas as mãos de seguro e soberbos. Apá! Antes, devalves-me a jantar, não é? Mas pronto, vá, eu aceite-o. Muito bem, somos uma hermandade de templários. Primeiro objetivo, completo desafio de tiro ao alvo. Não fiz. O que eles estão para aqui falar? O que eles estão para aqui? Não sei de quem. Não digam nada a ninguém. Mais 200 paus. Mais 240 paus. Bande-lhe as carteiras todas. É isso, é isso. Se tivesse mais dinheiro na carteira, já estavas. E nós devemos levar para a nossa própria. Nós sabemos de onde é? Brutalíssimo! Há 45 anos desde que alguém já viu um sage verdadeiro. Você pode ser certeza de que este é antigo? Nós estamos confiados. Os assassinos vão vir para ele. Mas, graças a Duncan e a informação que ele entregou. Os assassinos não serão um problema por muito tempo. Ele diz que os assassinos vêm para tentar raptar o nosso sábio. Já fanei mais uma cena. Fanei o mapa. O observatório juntos. Vamos ver um copo. Os reis vão cair. A clergia vão cair. E os outros tempos do mundo serão nós. Tens razão. Isto é o que? Vodka? Tintol? Prova superada! Gamei os 3 templários. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui neste episódio. Espero que tenham curtido. Para a semana, já sabem, aqui, às 8 da noite, temos mais Assassin's Creed 4 Black Flag. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários e sugestões. Deem um likezinho aqui no vídeo. Partilhem nas vossas redes sociais. E subscrevam o canal. Se ainda não se subscreveram, é de borla, não custa nada. Pessoal, CCCOBY OVERNOUT! Fui!